Desde quando eu estive à frente do Ministério da Agricultura, em 1992, até hoje, 2022, a agricultura brasileira, em termos de área plantada, ela cresceu em torno de 92%, mas a produção cresceu 340%. Isso mostra o quão eficiente é o campo brasileiro. E tudo isso foi fruto de muita tecnologia. Hoje, o Brasil é o país que tem a mais avançada tecnologia tropical no campo. E essa é uma das razões que a gente pode explicar por que o Brasil talvez tenha uma das comidas mais baratas do mundo. E eu estou dizendo tudo isso para você entender um pouco o que é ser um agricultor brasileiro. Eu estou aqui, por exemplo, numa fazenda na Romênia. E a Romênia, ela faz parte da comunidade econômica europeia. E a Europa, ela hoje subsidia a sua agricultura pelo menos três vezes mais do que subsidia os Estados Unidos. Em média, eles gastam aqui 65 bilhões de dólares em subsídios por ano aos seus agricultores, como aqui nessa fazenda da Romênia. Isso significa que 40% do orçamento total da comunidade europeia é gasta com a agricultura. Ou seja, 40% do orçamento da comunidade europeia é gasta com apenas 3% da sua população, que é a população que vive nas fazendas, nessas áreas rurais. Isso mostra que para você conseguir competir com esse tipo de subsídio imenso que você tem aqui na Europa, como é o caso da Romênia, você tem que ser um agricultor muito competitivo, muito eficiente. Por isso que a gente brinca que a tecnologia hoje não é mais aquela tecnologia de sol a sol, mas é o trabalho de lua a lua. São 24 horas. E isso é para mostrar para você o que é o agro brasileiro. Nós temos que ser muito competitivos, muito tecnológicos, para que a gente consiga competir com uma fazenda como essa, que é altamente subsidiada, como é o caso aqui, dessa fazenda na Romênia.